No lugar tem Amazing Grace Amazing Grace Amazing Grace Aleluia Aleluia Amazing Grace How sweet the sound Again You tend to see You tend to see And to see What you all were doing And it is so nice You don't come to see You wait You take care and start You round your plate Because your ambigu We'd get together Deus te abençoe. Não é um homem, não é um homem, não é um homem que não é um homem. Muzima. Uma unha rapuye, unha rapuye, na instrucção, na chua umogira, e toque, apuye, na limu yisurimo. Tôkura vuga, kivugana. Na mga tujaha, na vim kubango ya ngabi, eko niabji umbise. Ahali na aholi, mula tando kanyo. Aleluya. Ule, tu kwa ralai, Muzima. Ule, che kumvimana. Ule, che kumvatinum, vise, mkwembe iramgiki, nukwe ule, Muzima, kumana. Aleluya. Tukura vaga, wazima, ya natu gizhe wa zima, utu, wazima, nukwe utaangaji, uga giziki. Gwadu hay, anumuna vikati, nanomisi, utumabu gizha, utumabu gizha, ugo mbagote, wara puye. Ndiki, utumabu, nivuwa, 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 ugo, kijeku, kukweze. Ugo, hatangu, ugo, ugo, nivuwa, ugo, nivuwa, ugo, kukweze, ugo, ugo, zimabu gaji, ugo, kukweze, ugo, kşo, ibas, ugo, k , Sekou tem aqueles dois mais que não tenha muitos que a gente resiste em ter grip que mais muito condenante naj qu exhaustion esta uma mulher refeja Espero que nóselyittamos. Vocês sonibus tähän 주 changer de visão e eles Jerry schedules e não servem. Você engenho me released agora. Estou uma olheita com os homos, hoje estamos descobrimos e tal para que o foda de vida com um amor, aprendizado ou não tô… Todos nos comentários estão começando e no mundo foda de vida. O teu должно que ta zoals e foi intestinada com a capacidade queatory seus prom she 붙os então ele懸vore fica na sua vida o que eles falam na sua vida na sua vida o no eles disseram que você não resolveu, agente, atrasou ou não fazia que você... os minhas aconcimentos, olhantos, eles falam mas nunca falam porque eles estão fazendo o que eles estão fazendo aleluia porque eles estão fazendo isso eles têm uma nossa nova vida a gente escolou a sua vida Você faz o uso sucesso para não decidir que você não faça nada a gente não faça nada você faz o uso sucesso você faz o uso sucesso o uso de uma forma de verificar você faz o uso sucesso você faz o uso sucesso você faz o uso sucesso você faz O Miguelир eu acho que está indo passar é que ele tem que seguir o que você quer dizer 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 a minha palavra de condição de coco no imã de afeta uma na chari de uma na rede onde a risa tori só a risa tori de cobrado a turin angora limo da coelha qualei choleco ele que ele queima que o que cheio na coelha qualei choleco o que eu quero que eu não quero que eu não quero que eu não quero que eu não filha da quem é o�ê, a vizera, vai virar vizera, sem a vizera, vem a vizera, vai virar vizinha, vai virar a vizinha. Vai virar vão virar vizinha de Jesus. Vai virar vizinha de Jesus que o Senhor lhe usa. Mas o Senhor não se quer dizer, nós temos uma irmã, que nós temos um irmã, que nós temos um irmã, que nós temos que ter um irmã de Jesus. Cristo Yesu. Meu querido meu filho, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Iveresho na somnie, nilatako mutai menye, leka somnie New King James. You can go, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Hello, Paul nilicko futiki, chon gombakwaoston kevoli weaponike hiihe. unglaubat vine wahanu, aleluia. евой wahanu, awolo, tunme nye disguise, lugashirrugxiregke mystery, lugashirrugaxirrug Bitcher, lugashirrugxiregke, lugashirrugaxirgru asana Kriege, lugashirrugaxirrugaxirrug fixerrugoxirrug ohro, umisande, kuwa umondoyoshishika gukora, w Monsieur answer, kwa lugashirrug �ero segrua nukua tazi amemu makuru מהin neho, nukuwa atashasha, e não é só nos fios no sol. Mas alguns faribos, mas quando materialmente dizem que tudo isso significa que tudo isso significa. Profita o que tudo isso significa? Beneficia o que tudo isso significa. Take advantage of the grace. Aleluia! Então, eu sei que depois, eu não estou dizendo que eu não estou dizendo, que isso é muito difícil de fazer. Mas vai ser difícil de fazer. Quando eu não estou falando, que você não está escrito o que é assim? Porque eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que é o que é isso? Eu não estou dizendo que tem o que é o que é isso. grande aí vai vou mentir de regalos am�au Mannacate nem amigo. Profito boninho, é um ganho para acontecer sempre geldado antes como elebucks EntãoEI com ele assim, empreendes básicos que ele já ouvem profite Homildade queêmea a ileça e a caminaman Há que Diebe nestao dia é um humano vos composta Emינו em Não se manda você é um homem humano Agora precisa fazer um homem humano Quando muitos jovens deumanos, outros co-presos Um homem humano Um homem humano Ele se manda atávl haters Ele nos manda at Però Mas quando diz o canal, ele peda-te o canal Quando ele fala, ele se Bondo Ele diz o seu filho Como você desceu? E não su Badou mir down Ustedes, manda lá no sade象 E o caraστizia Com licuante para os nos anos Já saiba que nos veilas Armando dinheiro Com licor dito O bravo aparece Os toneladas exitingá-se E o cara só vai ficar Profitivo E o Pope passou Vagi O cara do Were Rápido E as a 어�isto Ou vici Banar R chủ 님 comorona, bala gomba kumoronga, bala gomba, umuruwe se ela murondela, munga vando imana, tupuizele a kua Yeshu use, tupuizele osiko, ya gumi nari wa hundi, naki, naki mechaga wa nuse, Yeshu ni muzima, uhunyele duruko tulambuga hano, ahagaze hano, karatachani wa hundi, ooooo, ureiki nituosa nukora nikie, take advantage, take advantage, ureiki nituosa nukora nikie, take advantage, ureiki profite, mazerero, tugarangaze, Com ese, imi jum Gluk cum gara kadaricate, imi ta sho o kila vahano, urena riha shok ka In Kunru ni nukora man shoku u. imi tamora nituho kuhu, unverashok ka Izua wakuzbe, imi jam kutuize ni jua uwaku engaging, unverashok ka Sh providing ufumpoit ni jua uwivi na shoko za.32, seemed vayake ja ellifi, ka ureMe For nene wa hundi, kiha juunudi musima Sullivan leperiaikini, men warriors, peittä advantage of it. They carry thu me profite became among a benefit quando nós falamos isso que não há muito tempo, esses outros sonhos estão dizendo que estão aqui, o meu mundo está aqui, e o meu mundo está aqui, é claro que quem está lá, não tem uma questão de Cristo, porque se oposição de Deus que falam que ele manda para o nosso amador que ele manda e o que ele manda para mim porque nós falamos de Deus, eu acho que significa que nós não temos que eu falamos de Deus, ou que nós falamos de Deus, o que ele disse? o é isso aqui ? O que vocês já estão fazendo ? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? A gente que diz para o senhor iria Você não disse que ela estava estrangeira Kegando ela não tinha atenção Panha ela não tinha atenção Não, 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 se... Você só disse? queẾis de imear que é ele a oportunidade e ouvir. Vamos ver, vamos. Vamos Pharisees, vamos ao mesmo tempo. Vamos ao mesmo tempo, vamos aqui. Vamos amos ao mesmo tempo e é a habilidade dele. é tudo igual eu mesmo Você também faz todas dicas Eu vou conseguir ass MORE e galera, galera, pessoalmente nós não tucamos 은eyinho até aqui pessoalmente, eu não penso antes Eu tenho e abri no canal Tens milhas e não se cr Yokoso Eu não quero ficar terror com Cê se tormerou Eu não tenho cuidado com. Quem disse que é quem você BENEFICENCIAIA? Quem disse que era spendenda por ela? Se você não gostar do que ela tenha gostado, não gostaria de dar nada. Se você não gostar de dar nada, quem sabe que nem gostar? Quem não gostar do que elaiera? Quem disse que se desenvolva aqui? Quem não gostar do que você gostar de dar nada? Que não gostar de dar nada. Se você gostar de dar nada, Aparar a esse tipo de filho de fome, aparar a esse tipo de filho o filho de lobo tem quando ele направia. Até a essa tipo de filho de todos os assis, que ele tem o filho de lobo. Uma coisa próxima vez é uma pessoa que o filho fazia sua disponível. Por parte de casa, após a virar a sua pessoa, não fazia sua disponível. Para, a pessoa que não conseguia fazer um filho de igreja corral. Na manilo representante uga mi Ngao menga Ni imeza nini uga Maze umunu weze Iyo imeza nini Nini niko Atamunuma linyuma yu undi Niko na manilo representante uga mi Na mammo ni imeza Jewe ni chaye inyuma yu undi munu Kami imeza yoi hano Atu kama jamoshiki Muga uimeza le truco trafuga Tulekuliji sansi gali Umunu weze Ashu wakuisere vizia keneye Kami ni tenu maviishi Kami tohira Atu kama waja Niko na munu na ue Niko na munu na ue Yichai inyuma yu mbele yu meza Akraji jama uko Atu kama uu ni muna uko yifu un uri Na mamma apeti Mene shato uwe Hama kata vati My god Mana yandji 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 Niko na munu na ue Tulekuliji uke neye Tulekuliji uke neye Tulekuliji uke Ano munu na ue Tulekuliji uke Urashe kwa kwa kira Urashe kulambano Urashe kwekiranya If you ke neye If you have to do Ono If you have to collect it Find it If you have to just Chachiri if you ke neye Uunungo suke neye Uchachiri Ingo mezo suke neye Upkiza upkiza uke neye Ugoomba kukara gara muzimu Uchachiri Uli disponibu Upkiza My friend My friend Ika jena mani Mivirikikinu kimi Lofe te kovite Agu chiemo ngutke Ni sinye kovirijo Alo Lofe te kwa kiki Apkiza uku chiemo Nuk cables Mnkini amumoni Ika kwa 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 wano Ika kwa kwa wano You know Profita Nkini amumye Uzo adaptation Kwa k sounded Mady. Kukow Al exhibit PERCOLOMA Aln J cub carefully іл Por favor, a gente que tem este mundo, nós não temos que irá disponível, e nós temos que irá você a queda. Aleluia! Estamos ninguendo mais alguma coisa. A mais a mais, nós temos que irá a queda. Nós temos que irá a queda. Nós temos que irá aqui. Nós temos que irá reduzir a igualdade, para que nós o professor, para poderá adivar a queda, A más nada, vamos lá. Nós estamos dizendo que nós temos que ganhar a queda. Mas a queda de quedaлаг, Agora escreveu aí o que você quer ver no amor. E aí você quer ver em que Deus tu quer ver no amor e no amor. Você quer ver no amor e não é lá. Se você quer ver ela. Quando você quer ver em que Deus mostro, você quer ver no amor como pai te com Deus. Você quer ver com o amor. Sua dorada. Sua dorada. Seu amor, quem está a vontade de me lhe, se você não vai, não vai. Se você não vai, se eu não vai. Isso é um amor. mas priority, meu irmão dizia que, dai mas Ah... Botas das caras mais grandes frutas. Tivemos, as coisas estão em casa. Os arraços estão aéreos. A exigência está o amor entre esses escutas e os espécies. Se não for a Barra. A exigência de Jesus está vivendo. Mas nós não podemos ver que o mundo morreu. O mundo morreu de um sorriso. O mundo morreu de um sorriso. O mundo morreu de um sorriso. Mas a gente morreu de um sorriso. Vamos conversar com a gente, 一直 tranquilo com awi si não há, o positivo? great, infolgamento com o desejo se envia FIRST o índipo quando fritaria, os curtiria a oito joga o oito com ele T5 Eu não vim, porque eu falo assim, não se esqueça de seguir, se lhe está aqui, não se esqueça de seguir, não se esqueça de viver, não se esqueça de seguir, não se esqueça de seguir. Vou falar algo assim, vai colocar aqui... propriças de Deus. amém 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 Pioneer amém um parfum seus como E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como a Honha foi Yang There P custom comer Te digo que nali Aman Fique no metal Profetas Lele Didá Dev rentarya Todo muito Todo que a gente Bege, comece O que Loyal Alem Mas não é Nossa senhora A inteira Você vê É Que o Jesus O seu nome É Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. a missi urugiruli hossi munga wantele chame kukwacha munu kukwacha munu kukwacha munu pei bote urugiruli misi mbako tira ba jimbele mbako onye ni watawri kitu muteru jimbele ni watawri kitu mama filasa tira jimbele nukwe harimuli kala suka mama puta haruno, haruno show zi mbukwacha mbela mboli amplas eki jia business utangu jie eki anuri wengene kwekutokiseki kukwacha munu kili mngo kitu mabiti tira wii jimbele alo pei bote ya mauvuma ya ekonomia dolari ngeri kila turuna kukwacha yoni da ita maazi da iti ni mwaguma suka mungo wii zime mwaguma shi kuzima hariki kukwacha honu hallelujah hariki kukwacha honu mwumizeli minu wibandani wibandani wikonu wibandani wikonu ima na sese la nyongo awi koshyu awi koshyu to walk in my statutes nso watela kukendira mufitakesu kuitanji nso watela mwaguma shi kile to overtake you mwisha kutabishaka wala fusu kakabidi ya fuse mungisha the blessing will you overtake you mwaguma neno mwaguma shi kufata mwaguma and the ugly ya so that it is causing you kikwucky hagukwacha kujimbere kikwuckyafamiyaya we kujimbere nigendi yae we kujimbere hariki kiri mmo ulimu gi sengaluhiku musozi ulimu gi uchungu isso é a grace é no último domínio não excitei não excitei não 재�astei não eu estou eu já eu o am 없고 é só o прикalho eu não digo isso você não diz que você tem a vida agora é uma coisa que você está vindo é isso mesmo elas estão olhando agora o que tem vocês você sabe o dinheiro Quê isso é verdadeiramente? esse é o destino ok? formaränger Cristo agora confes-se bassa não é maldita sem established quando forơmospweis vida o primeiro avel não importe o que todos decidiAR não possui roughly a semana o col covid пока a indúcia a rebugada do copo o mano mas Christo valoruma cozi queleigh o problema com a publicidade fala com o кого na esporiem que ele era españa até Mmm снимando E aí, o que você quer dizer? Então, vamos lá, vamos lá. Não dá isso para dizer assim. Quando você não vai fazer, Se você quiser fazer isso, a mulher que lhe considering, a mulher está direitinho. Está bom? Você segue porque você não vai fazer isso. Quem vai fazer isso aqui? O que você quer dizer? A pessoa é uma pessoa que é uma pessoa que está aqui. Você quer dizer que você não vai fazer dinheiro para mim, A pessoa é uma pessoa que faz comida. Você quer dizer que só fala no mundo é uma pessoa que tem ranquida, Cory, se luta a fazer uma aprocação, e elegraria um o vencedor de rar. A gente disse que ele não é curar o vencedor, E aí, não é que ele acha que a gente sempre está fazendo isso? A gente sempre é para você, o vencedor de rar pregunte. O vencedor do vencedor e do vencedor do vencedor. Todos os vencedor serão se vê na presidora. O vencedor não demores, como se tornavamos e uma fiquinha especializada a gente sempre que o vencedor, mas o vencedor está ficando com a tua vida, ela está ficando com a tua vida. Obrigado, Senhor Jesus. Nós vamos ver a vida. mas tem o que é isso, um pouco o que o que ele diz o. O que ele diz o que ele diz? O qual você faz então? Só que você está falando no dia, o que é que você diz. Você está falando que Jesus não está falando. Ele diz que você pensa que não é um irmão! Você não está ahumado, é o que foi para você? Você não está àwando para mim, você não está vendo me uma atreção. Ele diz quețamos. Ele diz que Jesus não está falando. Ele diz que o que ele diz, który está gerade na data pois não saímos ele dormindo aleluia você fala já disse que precisamos não faça o amor éramos nunca PERENcio agora car 추que As pessoas que não participam de qual��� a imunidade, não está tendo um sentido de Yeshua fundamentalis por Kız e derivar ele. Pessoasöras falaram que alguém quer escutarano dizendo. E o chamado a The Father nos derrubar no Brasil. Os homens que eles fizeram como estudava onde realmente因为 eles foram não. Texto e pedimos, eu acho que ele vai ter mais responsabilidade. O meu sou, eu não sei mais não. Eu acho que ele vai ter um bom maluco. Quando fica foda, é assim que se abra o mundo. Agora temos esse mundo, a galera não pega o mundo. Agora, o filho não faz isso. Agora você vai falar que não está se fixando. Agora, um topo no lado. Eu falo um menudo assim. Pelo tempo! Aleluia! Pelo tempo! um tudo certo é melhor que a gente porque a gente não tem nada que a gente não tem nada porque não é o nosso morado morando serão já quando você tem mais os que você tem de né embora não quente não se você não tem muita a liberdade a aleluia Aleluia Essa é a fellowship Communion Eu vou dizer uma coisa isso ainda nãoプ laufen só mas fica mais idê t vêem o mensagem estava dando e foi que pronto não precisamos findá-nos para ele f apprendre é é e isso que você não conhece, ela quer dizer que não erra o sol, aleluia pois você não... se quem não sabe você é o solsystem dele mas se você quer dizer que você está dizendo como você quer dizer, inside o sol eu posso dizer que você não quer dizer isso se você quer dizer que você quer dizer se você não quer dizer antes para você dizer que você quer dizer a primeira coisa sobre as outras coisas específicas o que eu quero dizer Então, vamos lá, vamos lá. E é um fato de tudo isso que eu ensino, que eu não estou a fazer, não estou a fazer, não estamos a fazer porque não está a fazer! Eu não estou a fazer qualquer maneira, eu não estou a fazer, eu não estou a fazer, não estou a fazer porque eu não estou a fazer! Você está a fazer! E aí, porque ele disse que ele era com a négona E aí ele disse que ele era verdadeiro E aí ele disse que ele era tão magratcido Ele diz que ele era muito bem Mais os filhos, ele era muito diferente Ele não estava muito bem Ele não estava sendo de novo Então Paulo, como você teve E ele fez um lento O que é isso que eu vou falar da dona, Então eu sou pistis Joel. 하나 nãoией alguém são difícil. Não estão em concorrência como umaفسação, essa è กura com Jesus ge morgen. Bisaelia assim que, ela não seria que Jesus neposso seuu soar角, todos os filhos falam que Jesus ganha dos passos Wame, vamos lá, vamos lá儿 que são fins de uma gente 違ute nil dino de la vida am wurde amém 也是 Mas como a gente é uma pessoa só vinha, ou não era andeorizava, que o homem que tinha, que ele tinha um afisco. Mas como a gente tem que ter ter um patrimônio, é um bom trabalho de qualquer tipo. Amém, vamos lá! Os homens são os homens muito brancados. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não vou fazer nada para nós, mas agora ele vai para fazer nada. Mesmo que você esteja aqui, ele vai para fazer nada. Você vai para fazer nada, embora o seu direito, ele vai para vírus. Você vai para descobrir o que é isso que você vai para mí. Nós vamos fazer nada a know. Nós vamos fazer uma tratação sobre isso. Nós vamos fazer algo assim. Nós vamos fazer algo assim. Nós vamos fazer coisa assim. Nós vamos para a dizer que vamos para os amigos. Innocentemente, essas pessoas não dão a colar chinos, não dão a luxura, não dão a colar, não dão a colar chuva, não dão a colar meras Eles não dão a colar meras, sabe o que não dão vermelho, não dão vermelho O que eles ficam não achavam, é assim que se são estados, obviamente e se for alas, vocês estão bem E aí, vamos lá, vamos lá. Não vamos sangra que você não se sera tanto 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 e quanto mais alto. Aleluia! Não zg genugia! Eu amarei Deus. Eu amarei Deus, meu Senhor! Jesus. Amén. Écoutez, comme dans le bon dispensateur de diverses grâces de Dieu. Alors, on a dit que la grâce de la manière générale, que cette fois, nous parlons avec les diverses grâces. Alors, nous sommes des dispensateurs. Vous avez dit que, nous apprenons les spécifiques d'une date. Comment vos besoins appartenant ici ? Nous apprenons les spécifiques d'une manière générale. La manière générale, il wingsente les spécifiques d'une façon O quanto faz inimera, ele virou justo assim e testou do mestre, o quanto faz o da música que todo mundo mente ! Primeiro que faz inimera olowato . Do questo начина투 no quintommo entra na mente ne munha Onde você faz inimigas o que vocês acharam que eles pu Abercríbem Training Una dispensante ver essa graça Essa é a graça imana, a nossa honra lá, mas eu não sou que os franceses falam que não lheumou. Aleluia! Porque nós somos dispensadores de diversas graças. O que é que nós fazemos isso? É tudo que as diversas graças. Nós nos amamos! Quando nós falamos, nós falamos que nós estão numa poupilho, nós temos todos os dispensadores, nós somos dispensadores de condos, e nós estamos muito gastos. Nós somos um poupilhoso ainda, Nós estamos apenas nos doutes, Mas não acham nada. Mas uma pena ter como um ungido, mas um ungido e um ungido também. Nós temos como esse ungido a habilidades e capacidades. Até como ela virar, porque é um ungido. Nós temos que ser a nossa ordem, que não vamos fazer isso que somos iguais para as espéas Porque nós somos iguais, e nós estamos conversando com toda a lei, Nós temos que sermos assim... Nós temos que sermos aqui um ungido. Nós temos que sermos de graça... que nos ungido. Temos, a pessoa amar, Por exemplo... Olha só angeiteto o evangelho e amigual olhando m alelué meu irmão Neste modo, você não sabe se manter na semana, que você vai falar que você vai falar. Você espera que essa semana você vai falar. Essa semana você vai falar. Você é louco! Aleluia. É isso aí que a gente vê que ele está fazendo! A gente vai falar com as machas. E você vai falar com as machas divinas, E você vai falar com as machas divinas. E você vai falar com as machas divinas. Tem que fazer essa nossa questão! Então, nós nos sentamos. Eu vivo o meu mar e o meu mar. Eu vivo e o meu parede. Eu me falo, eu tenho que me chamar a rirma essa linha. Agora eu posso saber que eles anteriores têm outro caminho. Até que eu vou ver o meu cair todo. Eu vou ver o meu cair para ver o meu cair. Eu vou ver como Jesus, Jesus. Eu vou ver como Jesus, Deus. Deus, 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 Deus. Você sabia que Deus esteja aqui. Então, eu vou achar para o meu cair. O meu Deus vem, que nos demas perdemos, porque eu estou aumentando. O meu Deus obrigado. Esse é que me diz a gracia em mim. Aleluia! Eu acho que é um mundo que deve ser assim, mas não é ridícula. Até querem que eu tenho que fazer. À parte de mim, nós ficamos com quem faz isso. Eles ficam com quem? Eles ficam com quem? Eles ficam com quem e ficam com quem? Eles ficam com quem hun tem. Eles são bastante graciesas. Se assim esses graciosos, os teres aqueles que são quase que não há uma vida. poderoso, poderoso, poderoso e poderoso... Se você quiser poderá me favor, eu queria permitir que eu venha a me favor do meu amor... Eu não sei que não quer me favorizar, eu não quer me favor... Eu não sei mais que não tenha eu... Eu já勉so que eu venho a me favor... Você sabe que eu tenho uma grácia forte! Eu tenho de ver a caléria! Nós somos dispensados de diversas grácia... Por que nos conhecemos no serviço neste bando... Por que noshai grácia... na verdade, não é que você quer ouvir o nosso serviço já, aleluia o que vai estar aqui no pegue ou não você pode ouvir? não é que você quer ouvir são bons nossos olhos é auxachar de nós nós vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá Eu sou a gente de verdade in função de ver quando assiste este lindos, se você quer saber outra coisa vai ser as crêias. Vem cá não, nós vamos ver eles serem igreis, eles viram que vocês não voam ligamentos. Então a gente vê que todos os lives estão ligados na casa. Vem vive-se, estão ligados, e ativados em casa. Isso é o momento disso. Mas nós estamos dizendo que estamos ganando 11, 12. Ele faz o minuto, e quando nós vamos fazer o caderno para as relações, o condimento, Primeiro, quem comeu da face? Fo porque são assim, que não vocês são? Isso é, porque é isso que você quer viver, que é isso que vem porque eles podem viver, eles podem viver, eles falam a alma, eles podem viver, eles podem viver dentro da vida. Porque tem isso que tem a diversa grácia. Aleluia. Cara, o que você vai lá, tem que estar neste regime, Hoje nós vamos fazer isso. Eu não quero dizer, não quero dizer, não quero dizer, não quero dizer. Porque o que isso é isso? É de si mesmo. O que você vive com um gênero? Comoի sã, ele vai ficar realmente bem a mim. Há duas graças que o gênero. Olha só o gênero da graça. Isso é assim mesmo faz isso. E falando assim, se você faz um gênero. Sim, não é assim, a gente um gênero? Falou a próxima imagem. A igreja sofrida. Eu não escolho a gente pôr o mundo. Não escolho a gente. Vamos fazer isso, como a gente aprende. Não, não é? Não é? Não. Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não, não é? Não, não é? Isso é o que se chama? Não é? Você tem nunca mais o que? Me dizia que você não era mais opressor do fundo Eu não era mais opressor do fundo Eu não era mais opressor do fundo Ano estamos falando que vindo de fundo Não se conecta ao fundo do fundo Meu Deus! Aleluia! Não vai falar do fundo do fundo Não vai falar assim Meu amigo dizia ele No meu amigo dizia ele Você sabe quando eu estou falando Quando você fala em quem é? Eu estou falando em que você tá com o fundo É a minha cabeça Eu estou falando em que você está fazendo Na minha cabeça se conecte na segunda vez a gente vai para lá se conecte para lá a gente vai para lá se levanta se levanta a gente vai para lá se não vai para lá para lá se conecte por quê aleluia amigu, sab которого você está mas, eu estou comendo agora vai para lá aleluia você não está fazendo o business você não está comendo na minha empresa se entrega em uma projeta com a empresa eu estou a dizer oh meu Deus can I say this Não vai lá pra onde você bem Foi grandes direcciones Cover com vida E a gente tem cheisa de casques Onde você rhetor적으로 F Dem Porque aqui Vou gerar E vou orar Quando você ver Onde você tem as casques Onde você vai N solleve Aleluia E isso Who vai поехa Agora Aleluia N 불 Shimεί Colão Dança Quem tem o serviço? Ele tem o objetivo. Quem tem o serviço? Nós somos dispensadores. Dispensadores, como a grácia, tem que distribuir. Nós temos que dizer que a minha Bíblia, que é a minha Bíblia, que é a minha Bíblia. Ou nós temos dispensadores, que é a minha Bíblia. Nós temos que dizer, que é a minha Bíblia, que é a minha Bíblia. É ela que você conhece, que é a minha Bíblia. Nos verão engoyoation uhubânide. Mas é entre as duas, que são suas Видeras. Wella, que é uma Bíblia que é a minha Bíblia, que é isso mesmo. Vamos ver, vamos ver ¿Virão? Vamos ver, vamos ver que vamos a ter mantém. E agora eu tenho que lembrar que das grandes ações e descomprimizaram a vida, e, antes, eu tenho que lembrar que eu tenho que limpar a vida. Eu tenho que lembrar que eu tenho que limpar a vida. A minha acreditar que eu tenho que dar uma honra, é que eu acho que eu tenho que lembrar que eu tenho que ir a glória, eu tenho que לה grácio e thinks. Aleluia! Eu tenho que levar a glória e pensar. Eu tenho que viver com a glória e eu tenho que vergonha. Todo é o que você Lanka! Ele assim já fez o следующμα. Você só submete! Vamos lá nossa! Alors하но! Então vamos lá, como mais falamos, nos animad captures nos doistaus antes, Ele diz depois quando subwayamos nós, o queusta e não é só que se assume que a gente responde. Se o queоф надо 뭐�ar. Ele começou a escrever. Aleluia! Ohulia! Our circunstância morta! Olha! E vai subindo! 9 Verso agora! Então é baixo! foi funcionado é seno iria a manifestar porque é errada a è realmente? porqueski os não estão assim se derrubam a following o formular da conquista avançar as disais a avanar da fundação de famílias eu tenho que fazer isso você não aceita muito grande Só que isso foi o que a gente tem. É mas você. A gente tem que ver que a gente tem. Isso. Se isso, você é filho que você faz e não é tipo a gravação. Ele está falando com ele. Ele nos faz. Aleluia. Para quem a gente tem aquilo é a dor. Isso é natural. Aleluia. Para ele, meu Deus, eu acho que a gente não conhece. Obrigado, Deus. Aleluia. Aplausos são as pessoas para ouvir o outro e nos livrarão. Para provisionalizar nós nós vamos para a família, essa é a provisionalização, então nós vamos fazer isso. Então, nós muitas pessoas mesmo, mas elas vão enviar os homens e a descer? Então chegamos a nós. Quando eu fiz a mãe de uma espécie de uma espécie de uma espécie, aleluia! Mas é isso que eles fazem uma espécie de uma espécie, porque eles vão viver um trabalho e eles são jogados no mundo. Então temos lá que poder ver com o seu seu trabalho e fazermos. Isso é uma coisa que você quer dizer. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Mas você não pode me dar mais uma garra? Você vai ver que não é muito assim. Você pode falar sobre isso, que eu estou falando sobre isso. O que você faz isso? Você está falando. 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 O que é originário? O que é originário? Aleluia.